Bom dia! Hoje é domingo, dia 23 de dezembro de 2012, Brasília, Distrito Federal. Ontem, sábado, dia 22 de dezembro, um amigo meu de convivência diária me pediu que fizesse um comentário acerca do famigerado Fim do Mundo, marcado agora para o dia 21 de dezembro de 2012, sexta-feira passada. E como é óbvio, não houve o propagado Fim do Mundo. Esse assunto Fim do Mundo é tão ridículo, tão imbecil, tão idiota, que eu não me preocupei com ele. Não, não me preocupei com ele. Porém, como eu recebi um pedido de um amigo, estou aqui para tecer alguns comentários. O escritor brasileiro já falecido, Nelson Rodrigues, dizia o seguinte, abre aspas, toda unanimidade é burra, toda unanimidade é burra, fecha aspas. Eu, porém, digo, a humanidade é burra, a humanidade é burra. Quem acompanha os meus vídeos no YouTube sabe o que eu estou dizendo e que sempre afirmo neles. A humanidade é burra. O ser humano é um animal idiota, fanático, imbecil. Vamos aqui, sobre o Fim do Mundo. Propagou-se agora, e todo mundo viu, né? Em rádios, televisão, revistas, livros, etc. Todo mundo ouviu que o Fim do Mundo iria se acabar agora, no dia 21 de dezembro de 2012, segundo interpretação do calendário da civilização maia. Pois bem, e aí o que aconteceu? Nada. Nada. Hoje, repito, domingo, dia 23 de dezembro de 2012. E vimos aí, em televisão, imbecis, místicos, religiosos, fanáticos de toda espécie que é, propagando esse fim do mundo. Vimos aí, né? Pessoas estocando alimentos, né? A água, recolhendo-se a montanhas, puros idiotas, puros fanáticos. E a ciência explica isso muito bem. Vamos aqui. O homem, o homem é um animal burro por excelência. É burro demais. Acredita nas mais loucas superstições, nas mais loucas ilusões. Internauta, coloque na cabeça uma coisa. Quem entende de universo? Quem entende de universo? É o cientista. E acabou-se a conversa. Quem entende de universo? É o cientista. Especialmente o astrônomo e o astrofísico. O resto é pura bobagem. O ser humano, repito, é muito idiota. Acredita em astrologia, numerologia, ufologia, cartomancia, cartomancia, quiromancia, videntes. Tudo isso não passa de mera superstição, de mera ilusão. Nada disso existe. A não ser apenas esse produto fantasioso criado pelo cérebro humano. Quem entende de ciência, quem entende de universo é o cientista. Quem entendia de universo era Albert Einstein. Quem entendia de universo era o Isaac Newton. Quem entendia de universo era o Carl Sagan. O astrônomo norte-americano, considerado o homem mais inteligente do século passado, infelizmente falecido em 1996. Quem entendia de universo eram essas pessoas. E quem entende de universo hoje é o Stephen Hawking. Stephen Hawking. Aquele físico inglês que vive numa cadeira de rodas. Esse pessoal é que entende de universo e não astrólogos, pessoas que trabalham com cartomancia, quiromancia, convidência. Nada disso existe. Tudo isso é fruto da ignorância humana. O homem, desde as eras patriarcais, na sua ignorância, vem destruindo o mundo. E o mundo está aí desafiando a esses ignorantes. Se eu fosse aqui narrar em vídeos os casos em que o fim do mundo foi decretado por esses místicos, religiosos, etc., eu precisaria de, no mínimo, uns dois mil vídeos para comentar caso a caso. Vou aqui apenas citar alguns exemplos. Vamos aqui. Em 1843, um pastor norte-americano chamado William Miller, que foi um dos precursores da igreja adventista do sétimo dia, em 1843, esse cidadão, na sua ignorância e mergulhado no seu fanatismo religioso, convenceu cem mil fiéis, cem mil fiéis, ele convenceu a abandonar suas posses em troca da salvação divina. Ele dizia, em 1843, que Jesus Cristo voltaria ao planeta Terra, voltaria ao planeta Terra, entre os dias 21 de março de 1843, a 21 de março de 1844. E esses cem mil fiéis acreditaram nessa conversa fiada do pastor William Miller. E Jesus não veio, porque Jesus nunca voltará. Jesus jamais voltará para acabar com Terra coisa alguma. Mas aí o povo acreditou, os fiéis da igreja, os fiéis adventistas acreditaram. E aí deu no que deu. E agora, depois do William Miller, dentro do movimento adventista do sétimo dia, surgiu depois outra profetisa, outra mulher com conversa fiada, chamada Ellen White, com inúmeras profecias. Tudo não passa de mera fantasia, de puras superstições. Pois bem, e agora, recentemente, agora, ano passado, 2011, mais um exemplo aqui trago. Um pastor evangélico norte-americano e apresentador de rádio e televisão, chamado Herod Camping. Ele, agora, ano passado, 2011, ele propagou aos fiéis que o fim do mundo seria no dia 21 de maio de 2011. E inúmeros fiéis acreditaram na conversa fiada desse Herod Camping, desse pastor. E o que aconteceu? Nada. O mundo está aqui tranquilo, calmo, sereno. Nada aconteceu. E esse Herod Camping já propagou o fim do mundo por quatro vezes. Quatro. Quatro vezes. Ora, veja como a humanidade é burra. Se um cidadão desse diz que o fim do mundo vai se acabar no dia tal e não se acaba, o que seria o normal aí? Ora, o normal seria que as pessoas não acreditassem mais nessas loucuras, não é isso? Pois bem, mas não é isso que ocorre. Quando um ser humano desse, um idiota desse, diz que o mundo vai se acabar no dia tal. Outros idiotas acreditam e não percebem onde está aí a fragilidade dessa afirmação. Não percebem, porque o fanatismo não deixa. Ora, se uma pessoa diz que algo vai acontecer no dia tal e não acontece, essa pessoa, o normal dentro da normalidade, essa pessoa passaria a ser descrente, não é isso? Mas não é isso que acontece com os fanáticos. Eles não percebem isso. E aí o cidadão vai dizendo que o mundo vai se acabar, aí o mundo não se acaba, aí ele joga para outra data e os idiotas vão acreditar novamente e por aí vai. É por isso que eu digo que a humanidade é burra. Internauta, coloque na cabeça uma coisa. Quem entende de universo é apenas o cientista. E em especial o astrônomo e o astrofísico. E acabou essa conversa. Quem entende de universo é apenas o cientista. Assim como quem entende de doenças é o médico. Quem entende de anomalias a respeito de dentes, por exemplo, é o odontólogo. Quem entende de doenças dos olhos é o oftalmologista e assim por diante. Bote na cabeça internauta. Quem entende de ciência é o cientista. Quem entendia de ciência era o Albert Einstein, o Isaac Newton, Max Planck. Quem entendia de ciência era o Carl Sagan, o astrônomo norte-americano, considerado o homem mais inteligente do mundo de seu século passado, infelizmente falecido em 1996. Aí sim, eram essas pessoas que entendiam de universo. E quem entende de universo hoje é, por exemplo, o Stephen Hawking. Stephen Hawking, o físico inglês, aquele que vive eternamente numa cadeirinha de rodas. Esse sim entende de universo, entende de ciência. E outro também, o Ronaldo Mourão aqui no Brasil, o grande astrônomo Ronaldo Mourão. Esse sim entende de ciência, entende de universo. E por aí outros também, o Marcelo Glazer, brasileiro, radicado nos Estados Unidos, também entende de ciência. E por falar aqui em Marcelo Glazer, ele apareceu agora no programa Caceta e Planeta. Teve ali uma participação rápida. Agora, semana passada, não sei se foi sexta ou sábado. Pois bem, e vejam, Marcelo Glazer, brasileiro, com vários livros publicados e que mora hoje nos Estados Unidos da América do Norte. Pois bem, ele ali apareceu ali no programa Caceta e Planeta e um personagem, uma personagem, estava falando acerca do fim do mundo, né? E o outro veio e chamou o Marcelo Glazer para tirar aquela fantasia da cabeça daquele pobre fanático. E o Marcelo Glazer veio e disse assim a ele, ô rapaz, esse negócio de fim do mundo, tire-se da cabeça, rapaz. Tire-se da cabeça, mané. Isso não existe, não. O mundo não vai acabar, não. Falou desse jeito para o personagem do programa Caceta e Planeta, Marcelo Glazer. Pois bem, essas pessoas, cientistas, astrônomos e astrofísicos, é que entendem de ciência. O resto é pura fantasia humana. O ser humano, eu digo sempre, é um animal burro. Acredita nas mais loucas fantasias. E aqui está o meu recado acerca desse fim do mundo. E se eu fosse fazer aqui uma análise acerca dos inúmeros casos de pura fantasia, necessitaria de milhões e milhões de vídeos. Bote uma coisa na cabeça, repito, internauta, quem entende de universo é o cientista, é o astrônomo, é o astrofísico. O resto é pura fantasia humana. De acordo com a ciência, para encerrar aqui o vídeo, de acordo com a ciência, o fim da Terra, do planeta Terra e de inúmeros astros da galáxia Via Láctea será daqui a 5 bilhões de anos. 5 bilhões de anos. E por que ocorrerá isso? Ora, porque o Sol, que é a estrela maior, que é o astro mais importante da galáxia Via Láctea, a nossa galáxia, já que no universo existem bilhões e bilhões de galáxias, então o Sol perde massa. Ele perde massa e vai chegar um tempo em que ele se tornará uma grande estrela, mais do que já é, uma estrela gigante. E aí ele abocanhará a Terra, Marte, Vênus, Mercúrio, etc. Mas isso só daqui a 5 bilhões de anos. Eu não estarei mais aqui, você também, internauta, não. Aí sim, haverá realmente o fim da Terra e de alguns astros, mas não o fim do universo. E o Sol, depois de se tornar uma... um gigante, uma estrela gigante, vai arrefecer, vai se arrefecer. E aí não terá mais o seu calor, nem a sua luz. E aí será o fim de milhões e milhões, bilhões e bilhões de astros que estão hoje na galáxia chamada Via Láctea, que é a nossa casa. É só isso. Eis a verdade. Fim do mundo não ocorrerá jamais. Muito obrigado. Obrigado.